A vida é só vivência Eu quero ouvir todo mundo perdendo Sou feliz, quero ouvir A minha fã Eu quero ouvir Celebre, merda Aí Eu quero ouvir 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 Amiga São Guerreiros, a luta vão aparecer, canta São Guerreiros, viva! Amiga São Guerreiros, a luta vão aparecer, canta São Guerreiros, a luta vão aparecer, canta São Guerreiros, viva! Amiga São Guerreiros, a luta vão aparecer, canta 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 E entre ela, o sucesso da loucura e todo o seu caro Balou barracos e o teu gesto se acordou Calma! Calma! Me levando de diente Vou mostrar você vai ver Aí! Ajuda a pose pra mim Eu volto a chope de fã 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 Veja a pose de fã Guarda e fã Eu volto a chope de fã Eu volto a chope de fã Mas todo o país social Este vestido entre meu A besta da creme é o meu praza Camil! Camil! Eu volto a chope de fã Eu volto a chope de fã Com o salteiro Camil a chope de fã Eu volto a chope de fã O que é que ele tá querendo aparecer na academia? O que é que ele tá querendo aparecer na academia? O que é que ele tá querendo aparecer na academia? O que é que ele tá querendo aparecer na academia? O que é que ele tá querendo aparecer na academia? O que é que ele tá querendo aparecer na academia? O que é que ele tá querendo aparecer na academia?